Bom, Odora, a gente tem um outro episódio aqui, que também aconteceu ontem, que foi a renúncia do deputado Arthur Duval, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, conhecido como Mamãe Falei, foi aquele deputado que gravou aqueles áudios sexistas sobre as mulheres ucranianas, estava sofrendo um processo aqui na Lespe, mas antes que o processo fosse concluído... Acabou tudo! Oi, Odora, a gente está te ouvindo e te vendo, você nos ouve? Alô! Alô! Vamos retomar aqui o contato com a Dora, mas para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, o Arthur Duval renunciou ontem ao cargo dele aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso não muda o fato de que ele se tornaria inelegível, porque o processo está em curso na Lespe. Mas a gente quer entender um pouquinho com a Dora o que isso pode trazer e o que isso significa politicamente para o Arthur Duval. Já está de volta a Dora? Oi, Dora, está nos ouvindo? Oi, eu não deixei de te ouvir no minuto, não precisa nem repetir, porque eu ouvi tudo. Não sei o que vai acontecer, mas enfim. Então, o Arthur Duval, aí você fez o histórico, deu o contexto da situação para o ouvinte, você vai me perguntar o que vai acontecer, daqui para frente, tudo o que é? Não. Na verdade, eu quero entender um pouquinho e ajudar o ouvinte a entender que estratégia foi essa do Arthur Duval, primeiro. Isso alivia um pouco a barrada? Por que ele faz isso? Olha, porque, bom, tinha essa prática, era muito comum antes da legislação estabelecer que não adianta renunciar depois que o processo já está em andamento. Antigamente, era possível. Ele renunciava, preservava os direitos políticos e aí evitava a cassação, porque o mandato já não existe e também poderia concorrer na eleição seguinte. Isso já não é possível, mas eu acho que ele busca e faz um gesto desesperado, ele não tem mais o que fazer, para ver se os pares deles se sensibilizam e, sei lá, preservam, preservam, porque agora já não tem uma punição menor, uma vez que o mandato já não existe, ele renunciou, ele não pode mais exercer, mas ele se interessa em manter os direitos políticos porque ele pretende se candidatar de novo, assim como o Daniel Silveira. O Daniel Silveira quer ser senador pelo Rio de Janeiro e o Arthur Duval me parece que de novo deputado estadual por São Paulo. Então, é isso que ele pretende, às vezes sensibiliza os pares dele para que pelo menos os direitos políticos sejam preservados. Mas, pelo que eu andei sabendo, pelo que eu andei lendo, não é essa a disposição. A disposição da Assembleia Legislativa de São Paulo é levar o barco adiante e completar todo o processo, ou seja, com a suspensão dos direitos políticos do deputado, não, já do ex-deputado Arthur Duval. Agora, se tem uma coisa que ficou escancarada nesse episódio todo, foi o duplo padrão do Conselho de Ética da Alesp ao julgar o caso do Mamãe Falei e o caso do Fernando Cury, que foi lá e apalpou os seios da colega dele, a Isa Pena. Não porque, ah, estão perseguindo o Mamãe Falei, não, tinha que ter sido caçados os dois. Os dois, não tem condição moral nenhuma de continuar exercendo um cargo tão importante. E aí a gente fala, bom, menos mal, corrigiram o erro, quem sabe agora o padrão vai ser diferente. Só que aí a gente vê a entrevista aqui, Dora, do deputado, do delegado Olim, que é do PP, membro do Conselho de Ética, o relator do caso, né, do Mamãe Falei, aí ele foi consultado aqui numa entrevista sobre a Isa Pena e ele disse, na frente de um microfone, que no entender dele, a Isa Pena teve sorte de ter sido vítima daquele assédio sexual porque com a repercussão do caso ela vai se reeleger com muita facilidade. Sim, ele falou isso. Muito lindo esse pensamento. É, muito lindo. Ele estava sendo entrevistado num podcast chamado Inteligência Limitada. Agora, o nome estava adequado. É, pois é. Isa Pena... É ilimitada ou limitada? Limitar é LTDA. Ah, tá, limitada. Então está adequada, ok. A frase exata foi, Isa Pena, que sorte é dela. Ela vai se eleger por causa disso, se referindo ao assédio. Sim, ela só fala nisso. Fecha aspas. Que coisa, hein, Dora? Que coisa. Olha só, você lançou uma questão, bom, que legal, corrigiram o erro daqui pra frente. Não, não tem daqui pra frente, não. É duplo padrão mesmo, como você falou. Que mostra que a casa é política, tá? Então as relações políticas é que comandam. O Arthur Duval tinha péssimas relações com a casa. E no caso do outro deputado, meu Deus, acabei de esquecer o nome dele. Fernando Cury. Também estava bem esquecido, né, Helen? Olha só, ele não tinha esses atritos. Então, quando você coloca o duplo padrão, é duplo padrão mesmo. E assim vai continuar sendo. O outro comprou briga com os pares e aí pagou. Agora também tem uma questão que o caso do Arthur Duval teve uma repercussão muito maior do que o da Isa Pena. Não justifica de jeito nenhum, apenas pra buscar uma explicação de por que uma coisa vai pra um lado e outra pro outro. O principal é essa conjugação, esse conluio, esse compadrio político que favoreceu o deputado anterior. Fernando Cury, é. Favoreceu e desfavoreceu o Arthur Duval. Agora, tem também esse outro fator, a repercussão muito maior e o fato de o Arthur Duval ter feito o que fez no contexto de uma guerra que envolve o mundo inteiro. Isso cria também, cria, assim, diferenças no exame. Agora, o fato, se as coisas fossem examinadas assim na letra fria dos fatos, com a frieza, é óbvio que há uma evidente equivalência, né? Um fala lá que as mulheres são isso ou aquilo, fáceis porque são pobres, o outro vai lá no plenário e apalpa a deputada. Eu não vou nem dizer que é mais grave, porque é tão grave quanto fosse o critério frio, objetivo, obviamente que haveria equivalência e, obviamente, que a punição deveria ser igual.